Música Eu posso conhecer aqui 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 O que é isso? Ele que atua para Iesu-mear, me chamou, ou não pedi-go-rem, ou não pedi-go-rem, ou não pedi-se-em, ou não pedi-se-em, ou não pedi-se-em, me brinque o homem, me segundi-mã, fome apresa-mã-mã, um be-te-na-sé, é o avô-de-en-só, um be-te-na-sé, e ali em carro, um be-te-na-sé, em fã-du-o-es-im, um be-te-na-sé, ouvir-se-um-vô-fim-de-mear, vizinho m'eicê-peã-du-a-la, é o avô-de-on-he-n-e-de-a-tri-e-me-tenham, mi-pom-pai-mi-e-io-sul-em-am, mi-pom-pai-mi-e-io-sul-em-am, mi-pô-preso-os-a, mi-so-vo-gem-am, mi-so-to-lem-am, mi-so-a-mos-lem-am, ah, ta-am-fô-te-ann-vos- já é, ah, ta-am-fô-se-chê-nam, open-um-um-mô, open-vos-á-yé, open-am-an-më, é, 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 é! o 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